Em primeiro lugar, este prémio é um reconhecimento ao trabalho que tem sido feito por todos os que estão ligados a este setor, mas também, como já foi aqui dito, a dedicação, a disponibilidade e a abnegação, a resiliência e a resistência e coragem de todos aqueles que estão na linha da frente. Os trabalhadores e profissionais na área da saúde e também as forças de segurança e de proteção civil. Mas também é um reconhecimento aos empresários que neste momento lutam, eu diria todos, lutam em desespero. Foram os primeiros que eu só deixo, deputado. Os empresários que lutam em desespero para se manterem vivos e funcionais. E é também, e é preciso que se diga, um reconhecimento aos responsáveis públicos que se têm que reinventar todos os dias para tentar encontrar soluções e apoios para aqueles que precisam. Tudo isto é reconhecido por todos. É reconhecido pela imprensa. É reconhecido por toda a gente. Este realce é feito, inclusive, mesmo nos órgãos de comunicação social do continente, mesmo pelos membros do Governo da República. Portanto, este reconhecimento é total. É total não. Eu diria, apenas, e vimos pelo sarcasmo utilizado pelo líder parlamentar do Partido Socialista, apenas o PS não reconhece. O Partido Socialista da Madeira só encontra motivos para criticar, para destruir, para deitar abaixo. Diz mal de tudo e não apresenta uma sequer solução. Ainda hoje, e por acaso, na Igreja da Ceia, tive a oportunidade, durante de ouvir a homenia do Sr. Padre Marcos, que fez, de facto, um apelo muito dirigido a esta situação. Um apelo pungente e certeiro. Dizia o Sr. Padre Marcos, na sua homenia, todos devemos alegrar-nos com as alegrias dos nossos próximos. E só uma alma pequena e sombria não se alegra com as alegrias comuns. E é isto o PS atual. O PS atual é, de facto, uma alma pequena e sombria. Uma alma que vive nas trevas, que é incapaz de reconhecer o que é bem feito, que é capaz de se alegrar com as alegrias dos outros, que é incapaz de chorar com o choro de todos e de não aderir, de facto, àquilo que é mais necessário, que é um discurso de despreza. Eu diria mesmo, para terminar, que o Partido Socialista da Madeira, este que agora está no poder, excluiu-se completamente desta sociedade. Retirou-se de qualquer luta e que vive só para si, orgulhosamente só e arreguentemente dono da verdade.